Jovens e velhos Santistas, cá estou eu, como sempre aos fins de semana, para atualizá-los sobre os resultados das categorias de base do Santos. Afinal de contas, os meninos da vila são a salvação da lavoura, desde sempre, tanto dentro do campo quanto fora, nos rendem financeiramente os recursos necessários para ir mantendo o clube da forma como dá. E neste fim de semana tivemos jogos, sub-20, sub-17, sub-15, sub-14, sub-13, aliás, o sub-14, sub-13 assisti na TV do São Caetano, na manhã deste domingo, Azulão TV. Tem algumas peculiaridades, tem que trocar todo mundo em determinado momento do jogo para todos os meninos terem chance de jogar, o tempo de jogo é menor também, tem uma disputa por pênaltis para um ponto extra, independentemente do resultado, quem ganha, havendo empate, enfim, eu vou chegar lá. Mas antes eu queria até usar como gancho aqui um tweet que eu vi neste domingo, que tem a ver com a Liga dos Campeões, que eu trouxe aqui uma análise no vídeo anterior, infelizmente tem gente que não entende o que a gente fala, as pessoas tiram do contexto ou realmente não compreendem por questões cognitivas, aí eu não posso fazer nada, como há um velho ditado que diz eu sou responsável pelo que eu digo, não pelo que as pessoas entendem, se elas não têm capacidade de entender, eu não posso fazer nada. Aliás, são pessoas que infelizmente no dia a dia tomam decisões no cotidiano e tal, sabe Deus como, mas enfim, não vou gastar vela com o mal defunto. Essa estatística aqui sobre a Liga dos Campeões diz o seguinte, no perfil Noite de Copa, quantos gols cada clube brasileiro tem nos últimos 10 anos de Champions considerando gols marcados pelos jogadores revelados. Adivinha só quem é o time que tem mais gols marcados, o dobro do segundo colocado. O Santos com 63 gols marcados, aliás, o Rodrigo, nosso menino da Vila, campeão de novo da Liga dos Campeões. Aí depois é o São Paulo com 31, o Vasco com 28, Palmeiras 27, Corinthians 23, Figueirense 22, Flamengo 21, Internacional 21, aí vem o Bahia com 13, Grêmio com 12, Fluminense 12, Vitória 9, aí tem até o Trindade aqui com 7, Atlético Mineiro 5, Atlético Paranaense 4, São Bernardo, Guarani, Ivinhema, Curitiba, América Mineiro, Pedra Branca com 3, Desportivo Brasil, Ituano, Botafogo, América de Natal com 2, Juventus, São Caetano, Portuguesa, Operário de Várzea Grande, Joinville, Ceará, Cruzeiro e Caldense. Cada time desse colocou um jogador na Champions League e fez um gol. Então nos últimos 10 anos 63 gols marcados na Champions League por jogadores que foram revelados no Santos. Por isso que eu assisto sub-20, sub-17, sub-15, sub-13, sub-14, que é quase que uma obrigação. Além do fato de eu gostar de ver o Santos jogar, pode ser qual categoria for, né? Pra observar o que pode ser do nosso futuro, né? Tem meninos realmente com talento, mas só talento hoje em dia não resolve, você tem que ter um combo emocional, inclusive, físico, há certos exageros eventualmente, né? Nas questões de blindagem ao jogador e até a própria parte física, enfim. Mas se for feito um bom trabalho, às vezes você pode demorar um pouco mais pra maturar um atleta e ele conseguir depois fazer um bom papel, né? Ser útil, não precisa ser um super craque, resolver todos os jogos, mas ser um cara que entre, contribua e tal, né? Nesse momento em que a gente tem o JP Sherman e o Patati tendo lá as chances deles. Então eu vou passar aqui por todos esses jogos da base, né? Inclusive o Sub-20 que enfiou 9x0 na Briosa, né? No clássico das praias. O primeiro turno tinha sido empático, o Santos jogou com um time alternativo, né? O jogo foi no CT neste sábado e meteu 9x0 com quase todo mundo. Só não estava o Miguelito que está lá na seleção da Bolívia, né? Que aliás foi titular da seleção principal da Bolívia, deve jogar a Copa América. O Antônio Carlos Zago, técnico lá da Bolívia, elogiou o Miguelito e o Zago pediu mais chances ao Miguelito no time principal do Santos, né? O técnico da Bolívia. E dependendo do que acontecer, porque ele vai jogar a Copa América, né? Numa dessas, se ele for titular mesmo, jogar bem, capaz até do Santos arrumar um negócio antes de botar o Miguelito pra jogar. Se ele for bem na Copa América, pode ser que pinte uma proposta pra ele e o Santos acabe se desfazendo do Miguelito sem colocá-lo pra jogar aqui. Talvez até pelas questões extra-campo, né? Que vem envolvendo este jogador. Enfim, mas vamos falar de quem está aqui, né? Deste time que tem o Enzo, né? Boliviano também que fez muitos gols, teve lá uma mini chance, podemos chamar assim, no começo do Campeonato Brasileiro contra o Paysandu, depois foi devolvido ao Sub-20 e lá está todo o Santo Jogo fazendo gol. Vamos falar sobre este e outros resultados a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço. De volta pra mais um vídeo aqui do nosso Canal 10, em nome da Isatec Informática, na Senador Feijó, 686, sala 1820, no Blue Office, o site é o isatecinformatica.com.br, telefone 13, 30, 20, 18, 77. Conheça mais da Isatec também nas redes sociais. Eu aproveito e peço pra você que chega agora ao canal pra que se inscreva, ative as notificações, deixa o like que também é importante, se quiser torne-se membro do canal. Podendo também compartilhe os links dos nossos vídeos na sua rede social, no seu grupo de WhatsApp. Ajude o Canal 10 a continuar crescendo. No final do vídeo tem mais recados. Bom, vamos lá então por partes, né? Começando com o Sub-20, que goleu a Briosa por 9 a 0. Neste sábado no CT Repelé, o Enzo fez 4, o Luca Meirelles, que entrou no segundo tempo, fez 2, é outro centroavante de futuro que o Santos tem. O Gabriel Bontempo também marcou, assim como o João Vítor, o ponta direita, o Trator da Vila e o Matheus Xavier, que também entrou e marcou. O Santos no grupo 13, ele já conseguiu a classificação antecipada, lidera a chave com 19 pontos, 6 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 34 gols marcados e 4 sofridos. Volta a campo na sexta-feira, 3 da tarde, lá no Pedro Benedetti Mauá contra a Mauáense. Aliás, esse estádio miserento que eu vou te contar, viu? Que azar que deu. Não miserento contra o próprio Pedro Benedetti, nem a cidade de Mauá, mas miserento no azar que deu pro Santos, né? Porque o Felipe Laurindo lá no outro jogo caiu ali, se machucou, né? Tomou um tranco do adversário lá e teve mais uma lesão grave, tá fora aí do futebol por um tempo. Então, vamos jogar um sal grosso lá no Pedro Benedetti, comissão técnica do Santos antes desse jogo. Tá bom? Sexta-feira, 3 da tarde, é a partida por lá. O Santos que jogou nesta partida, né? Tem aqui a escalação completa, com o Gabriel Bontempo, perdão, com o Gustavo Jundi, o Gustavo Henrique, o Jair que fez uma baita jogada no terceiro gol, né? Ele pisa na bola, dá um currupio ali, arranca e dá o passe pro Enzo fazer o gol. Aliás, a linha de defesa, aquela que jogou outro dia no Campeonato Brasileiro, foi mantida, né? Jair, depois entrou o Matheus Matias, o Samuel, depois o Diego Borges, o Souza, depois o Vinícius Lira, começou como titular o Lênin, depois entrou o Kenai, o Matheus Lima, depois o Luca Meirelles e o Gabriel Bontempo, o João Vítor, depois o Gabriel Andrade, o Rodrigo César, depois o Matheus Xavier e o Enzo Monteiro, o Orlando Ribeiro, aproveitando para girar todo o elenco do Sub-20 do Santos, tá bom? Ah, quem mais? Nós tivemos neste sábado jogando no Campeonato Paulista Sub-17, no Baetão contra o Água Santa, o time do professor Helder Campos venceu por um a zero o gol do Lucas Jaime, um a zero pro Santos, o Santos que também está classificado de forma antecipada nesta competição, jogou com o Paulo Henrique, Guilherme Cruz, Rian ou Ryan, né? Esses nomes com Y eu preciso aprender também. Joana, Nias, depois o Gustavo Assis e o Rafa Gonzaga, o Lucas Jaime, depois o Yuri Soares, o Murilo Pará, depois o Vinícius Fábio Benício, depois o Antônio, o Cabelo, depois o Murilo Teixeira, o Pedrinho, depois o Juninho e o Fernando Pradela, depois o Luca Amaro. O Santos tem 25 pontos, 8 vitórias e um empate, 35 gols marcados e um sofrido. Joga também diante do Mauá, só que no próximo sábado, 11 da manhã, no CT Repelé e aí tem transmissão da Santos TV. Sub-15, sub-15 também jogou contra o Água Santa lá no Baetão e empatou por um a um, nona rodada. Foi o primeiro empate desse time no estadual, né? O Santos acabou marcando com o João Borges, mas ficou neste empate por um a um também. É outro time que já está classificado, né? O time do técnico Fabrício Monte. Jogou com o Fernando Amaral, o Lucas Camargo, o Gabriel Neves, Natan, William e Milon. Lucas Henrique, Davi Carvalho e Nadsson, o João Borges, depois o Vitinho, o Evandro, depois o Hudson e o Matheus Rocha, depois o Ian Vicentini. Grupo 14, o Santos tem 25 pontos, 8 vitórias e um empate, 37 gols marcados e 3 sofridos. Também classificado sábado que vem, 9 da manhã, pega o Mauá no CT Repelé. Aquela rodada dupla, né? Do Sub-15 e do Sub-17. Portanto, sábado que vem, 3 times já classificados. O Santos não faz mais do que obrigação nessa fase, né? Mete goleada em vários jogos, são grupos meio regionalizados. Então, acaba até na questão logística não sendo um grande problema. E depois é que a coisa pega, né? Contra os nossos rivais, times mais fortes, né? O próprio Ibraxina, o Água Santa, que tem o Ibraxina, o Red Bull Bragantino, os grandes da capital também. Aí a coisa vai ficando um pouco mais apertada. Mas o Santos está fazendo o papel dele, que é passar o carro em todo mundo. E tem também o Paulista das categorias Sub-13 e Sub-14. Nesse domingo, até, como eu comentava com vocês, assisti lá na Azulão TV, né? Este jogo. O Santos conseguiu uma vitória, digamos assim, no Sub-13, né? Uma dupla vitória. Venceu no tempo normal por 2 a 0, Kaique Costa e Bernardo Silveira. E depois, nos pênaltis, tem o ponto extra, né? O Santos venceu por 5 a 3 nos pênaltis e, portanto, levou a melhor nesta partida. O técnico é o índio, né? O Santos foi de Lucas Gabriel, Marcos Capoeira, Lucas Ezequiel, Marcelo, Felipe Sgarbi, Arthur Galdino, Juan Xavier, Bernardo Silveira, Cauã Basile, Isaac Miranda, Cauã Siviero, né? Mas aí entra todo mundo, né? Matheus Cardoso, Davi William, João Padovan, Pablo Abreu, Serginho, Caled, João Lucas, Kaique Costa, Arthur Índio, Tiago Ossone, é isso? E Pedro Queiroz. Estou aqui contando com a ajuda do perfil à base do Santos, tá certo? Então, este foi o sub-13. O sub-14 empatou por 1 a 1. O Arthur Lima fez um gol, vendo pela transmissão dos caras, me parecia um gol olímpico, né? Fez um gol olímpico, o Arthur Lima. Mas o Vitorino do São Caetano, no escanteio também, fez um gol de bicicleta, né? E aí ficou 1 a 1, o somou o pontinho do empate e perdeu nas cobranças de pênaltis. Os meninos foram muito mal nas cobranças de pênaltis. O Santos perdeu 3, né? O goleiro ainda pegou 1, o menino de São Caetano chutou uma bola na trave, no travessão, mas nas cobranças eles não foram bem e o Santos acabou não ganhando este pontinho extra. Joaquim Deirani, vamos nos acostumando com o nome dos meninos também, do sub-14. O David Juan, o Jonas, o Vinícius Casari, Enzo Formaggio, Felipe Gustavo, Matheus Vampirão, né? Matheus Vampirão no meio de Campo do Santos, o Brian, o Júlio César, o Luan Alemão e o Nicolás Iudi, o técnico Edu Martins, que contou também com o Vitor Hugo, Léo Araújo, João, João Gambes, é isso? Gumbes? Arthur Paraná, Carioca, Tiago Barros, Ravi, o Paulinho, o Cláudio, o Vitor Lopes e o Arthur Lima. Portanto aí também o sub-13 e o sub-14 atuando neste fim de semana, neste domingo pela manhã, pelo Campeonato Paulista da categoria. E a gente continua aqui acompanhando porque alguns desses meninos aqui, claro, vão fazer parte do time principal do Santos no futuro, de todos esses que eu citei aqui, sim, outros não. Outros vão ter uma carreira incipiente pelo próprio futebol brasileiro, Série A2, Série B, outros clubes, alguns outros vão para a Europa, vão para outros lugares e aquelas transferências, né? Santos como clube formador acaba ganhando dinheirinho, mas eu torço para que realmente os melhores despontem no time principal do Santos antes de ir embora. E outros, claro, o tempo vai se encarregar de dar andamento à vida deles, não dá para aproveitar absolutamente todo mundo. E nem todo mundo vai ter condição de ser aproveitado porque chega um momento em que entra aquele combo que eu falei no começo do vídeo, que é a questão mental, a questão de saber lidar com a pressão, a questão física, né? Tem jogador que talvez pare o processo porque fisicamente não se desenvolve. Enquanto eles são novinhos, a parte física não faz tanta diferença. Quanto mais velhos eles vão ficando, mais a parte física vai fazendo a diferença. Jogadores que talvez 30, 40 anos atrás jogariam, né? Hoje já não jogam mais. Não pelo aspecto técnico, mas efetivamente pelo aspecto físico, porque o futebol é assim hoje em dia. Então, continuaremos acompanhando aqui os meninos, torcendo pela evolução deles em todos os aspectos, técnico, físico, tático, mental, para que o Santos tenha bons resultados no futuro, tá bom? Falei aqui também nome de Peter Leandro e Dani Haddad, fisioterapia, quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704-0944-1399782-7308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, arroba Peter Leandro e Dani Haddad. Também em Vila Unitar, Premium Beef, a arte do bom churrasco. Em São Paulo, na Vila Madalena, no Instagram, robonitá.bif, no WhatsApp 11 987984884, 11 987984884. Se você estiver nas Redondezas, lá da Vila Madalena, pode retirar em loco com o meu amigo Marcão ou solicitar a comodidade do delivery que entrega na sua casa. Dizendo que viu aqui no Canal 10, tem 15% de desconto lá na primeira compra em Vila Unitar, Premium Beef, a arte do bom churrasco. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.